O Brasil era festejado, portanto, como um país que avançava, um exemplo de país, por exemplo, que conseguiu, em pouco tempo, sair do mapa da fome no mundo, festejado na ONU, na FAO, e festejado também como país da democracia. Após o golpe que o país sofreu institucional, que retirou a presidenta Dilma por crimes não comprovados, mas chamados de pedaladas, o Brasil começou a ir ladeira abaixo e vai ladeira abaixo até hoje. Um dos aspectos e índices que comprovam esta decadência brasileira são os índices econômicos. Um país, portanto, que não disputa mais entre os maiores economias do mundo. Um presidente golpista que vai a Davos e fala para plenários completamente vazios. E que na calada dos fóruns de Davos, porque ninguém o escuta, nos bastidores negocia, inclusive, a privatização das águas brasileiras, através da terceirização para a Coca-Cola, a Nestlé, a Perrier, até mesmo do Aquífero Guarani, o maior reservatório subterrâneo do mundo, que está sendo negociado para ser colocado em processo de privatização. negociando, portanto, talvez o bem mais importante do mundo na atualidade, que é a água. E o Brasil se colocando no grupo de risco de não ter as águas sob controle da nação brasileira. O que é gravíssimo. O mesmo o presidente Michel Temer tinha negociado também o pré-sal brasileiro. Razão fundamental do golpe, diga-se de passagem, o pré-sal agora não é mais a Petrobras quem faz a exploração de forma única, mas se abriu para o capital financeiro, especialmente para a Shell, que passa a fazer a exploração do petróleo a partir de know-how brasileiro. Foi a Petrobras quem descobriu a forma de retirar esse petróleo do fundo do mar, depois da camada do sal, por isso o pré-sal, e fazer com que o Brasil passasse a produzir milhões de barris de petróleo que não produzia antes, cujo recurso destinava-se completamente para educação e saúde, 75% para um e 25% para o outro. O Brasil, portanto, abre mão da sua soberania no caso do petróleo, como já havia aberto mão da soberania no caso do minério. E para completar, senhores deputados e senhoras deputadas, algo pior acontece no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo que abre o capital para a exploração do pré-sal pelo capital financeiro internacional, o Congresso autoriza que um trilhão de reais, que é estimativa até 2029, seja retirado dos cofres públicos brasileiros, porque não mais se comprará impostos dessas firmas estrangeiras, grandes monopólios, que utilizarão do petróleo brasileiro. Um trilhão é o cálculo. Mas hoje, simplesmente a revista britânica The Economist divulga o índice global da democracia, chama a atenção do povo mineiro para esse fato. É um estudo que é feito anualmente, que faz uma avaliação de 60 indicadores, como o pluralismo político, o funcionamento do governo, a participação política da sociedade, o processo eleitoral, dentre outros. Isso é avaliado, deputados e deputadas, para se saber em que posição fica um determinado país no ranking da democracia, no ranking das liberdades políticas, sindicais. O Brasil despencou e a revista britânica nos colocou na 49ª posição atrás de países que, notoriamente, não têm democracia. Estamos no grupo em que a revista chama de democracias falhas. Saímos do grupo da democracia plena para o grupo da democracia falha. Isto é gravíssimo o que acontece no Brasil. Infelizmente, temos que dizer que este índice de classificação não nos assusta depois do que ocorreu, onde uma presidenta da República foi retirada de forma indevida por um golpe parlamentar institucional, ela que tinha sido eleita por 54 milhões de votos, sem que se justificasse algo tão forte como a retirada de uma presidenta eleita. Infelizmente, isso é trágico, e a queda da presidência Dilma por pedalada não pode ser aceita pelo povo brasileiro como algo de normalidade. Mas, presidente, senhores deputados, deputados e povo mineiro, para coroar o golpe e a venda dos nossos... da nossa matéria-prima para o capital financeiro, como eu disse, a água, o petróleo, mas não apenas isso. É necessário ver que, além da água e do petróleo, falam também da venda da floresta Amazônia. Por isso, o golpe não consegue ter candidatos. Os partidos do golpe não têm candidato. O próprio Temer tem mais de 90% de rejeição, não pode querer ser reeleito, porque não teria a menor condição de obter votos no Brasil. E não consegue fazer ninguém. O candidato que o Brasil quer chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que agora, na quarta-feira, vir lá em Belo Horizonte fazer o lançamento da sua candidatura. O golpe, para se consolidar, precisou descalar o juiz, adversário do povo, que é o juiz Moro, que, junto com três outros árbitros, apita um jogo onde ele torce para um time. Onde o time que o Moro torce, tudo pode fazer. O jogador pode jogar dopado, o jogador pode fazer pênalti, o time pode levar malas de dinheiro, que o Moro nada apita com seus bandeirinhas e a sua equipe de arbitragem. Mas o lado oposto ao do Moro, o lado da esquerda, o lado dos trabalhadores e do povo, o Moro e seu time de arbitragem, seu trio de arbitragem, não pode deixar com que sequer se escale esse time para ganhar o jogo. E ele proíbe. O craque não pode julgar. O Lula não pode ser candidato. Era como se não deixassemos o Pelé julgar a Copa de 70, porque um juiz não deixa que o outro time escale aquele que melhor lhe convém. E aí querem impedir o Lula sem crime algum, porque leram, leram, leram coisas, mas não viram do Lula nenhuma mala de dinheiro, nenhuma conta na Suíça, absolutamente nada, e um triplex que não era do Lula e que foi penhorado por ser da OAS. Mas como trata-se de um golpe, é preciso obstruir o Lula de ser candidato a presidente da República. Nós chamaremos no Brasil o Congresso do Povo, que elegerá delegados de todo o país e todos os municípios com o objetivo de ter 100 mil pessoas em julho no Maracanã para referendar uma nova estratégia da esquerda brasileira. A estratégia da mobilização para quem não acredita mais numa justiça que é parcial, em juízes que são parciais e num parlamento que deu o golpe no Brasil. Esse é o chamado que hoje eu me inscrevi de primeira hora aqui na Assembleia Legislativa, porque é um debate que quero fazer no alto nível que fiz aqui, colocando os nossos pressupostos e o nosso programa. Um programa que será o de anular os atos impopulares do Temer e criar no Brasil as condições de voltar a desenvolver, crescer, dividir renda e fazer justiça social. Muito obrigado.